OI PESSOAL, ANTES DE ASSISTIR O SUPER ONZE NÃO SE ESQUESÇÃO DE ACENDER AS LUZES E NÃO FIQUEM MUITO PERTO DA TELEVISÃO Salve, salve galera, que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo novamente para vocês, aqui é a temporada do Duelos Escritos, vamos continuar o nosso quarto jogo das oitavas de finais, isso mesmo, estamos no quarto jogo das oitavas de finais, só lembrando aquele ultra mega super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer, bastante like, bastante comentário, compartilha os vídeos aí, ajuda bastante, comentem muito aí e clica no sininho E hoje vamos conhecer o time que irão jogar hoje, e vamos jogar com o time do inscrito, Matheus Rodrigues, nome desse time aqui é Dark Relâmpago, e ele vem com Genda no gol, Kazemaru, Hijikata e Domo na defesa, Matsuno, Fubuki, Endo e Kido no meio de campo, Yukimura, Someoka e Kinose no ataque, então esse aqui é o time Dark Relâmpago do inscrito, Matheus Rodrigues E vamos jogar contra o time do inscrito, Eduardo Borchá, e o nome desse time aqui é o Beta Eleven, e ele tem Rokoko no gol, Domo e Asha na defesa, no meio de campo, Kibane, Bomber, Fubuki, Maoro, e no ataque, Gama, Beta, Desuta e Hiroto Então esse aqui é o time Beta Eleven do inscrito Eduardo Borchá, e sem mais delongas, já vamos para a partida, bastante like, bastante comentário, clica no sininho, compartilha os vídeos, clica aí, pega o link dos vídeos aí, cola nas redes sociais e pede para os amigos se inscrever E vamos começar essa partida, rapaziada, vamos que vamos Vamos começar, vamos começar, vamos começar Finalmente, vamos lá, começa a partida, e a bola já tá rolando, eu acho mó da hora esse uniforme vermelho aqui, velho, acho bem legal, mano Vamos lá, vamos fazer a bola rolar aqui, olé Eita, já tocamos errado, já se empolgou demais aí, velho Falando, Desuta já roubou a bola e tá, tá travessa, velho, fazer maluco, ninguém pega Olha, ai, quando eu fui tocar, toque errado Bola é nóis Vamos, Fubuki, já vamos partir pro ataque, Fubuki, vamos tentar Nossa jogada primeiro, velho Dragão de gelo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Uou, tá magistrarando Mão da Zalme, é gol Um para Dark Relâmpago do Matheus Rodrigues Zero para Beta Level, do Eduardo Boixá E já vamos aqui, velho 1 a 0, já começamos bem, já abrimos pra cá Boa Vai pegar Vai chutar não E a Beta ganhou as putas A técnica dela é bem legal Eita, o louco Ai, 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 deu ruim Gravitation Oh, louco, não, não dá uma gasta não Só daqui, ai Vamos com a Zemaru, vamos partir pro ataque com a Zemaru E a gente vai pro ataque Vamos tentar a nossa Dark Fênix Ah, velho, quando eu fui soltar Voltou todo o jogo, mano Pukibun, né Vamos alguém ao tempo de treino Ai, 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 vai rir de casa Brilha Atômico Brilha Atômico vs Presas bestiais Não Brilha Atômico vs Broca destruindo na V2 E gol Cara, eu jurava que eu tinha colocado presas bestiais nele, mano Empata a partida 1 para Beta Eleven do Eduardo do Bestiais 1 para Dark Relâmpago do Matheus Rodrigues Eu jurava que ele tava com presas bestiais, velho Eu jurava que eu tinha colocado, velho Vai fazer o que agora? Vamo com a Zemaru, vamo partir pro ataque Vamo tentar novamente o nosso Dark Fênix Mas o Fubuki não deixou, velho Vem dar pra o Eterno Tá bem longe o Switch dele, velho Vou usar Level 1, mano Não, vou usar Level 2 só pra garantir, velho Mega Barreira Luminosa Boa, agora vai Vamo com a Zemaru, vamo com a Zemaru Vamo, time ajuda Dark Fênix Bom das Almas E é gol Dois para Dark Relâmpago do Matheus Rodrigues 1 para Beta Eleven do Eduardo do Bestiais Aos 18 do primeiro tempo o jogo segue 2x1 O jogo tá equilibrado Lave aberta, a gente não tenta dar no main, não consegue Dar no main, Fubuki Vamos rei de casa do ruim Chute doplo Vamo tentar a nossa barca desse o Eduardo V2 de novo E defendeu Boa, conseguimos defender Mas o Hiroto rouba a bola na cara dele Aí deu ruim Não, 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 não Boa Ah, velho E o Domo rouba a bola do Domo Corte vulcânico Boa, risicata Super pisada Colou Ah, impedido Tá impedido Ah, velho Paca essa bola direito aqui Boa, vamo partir pro ataque A gente tamo sem TP, velho Boa Vamo, Ignosis Vamo tentar o Grip pro Pegasus A gente ia tentar o Grip pro Pegasus Vamo tentar o Triple Pegasus Ah, velho Tá difícil aqui a gente tentar o Triple Pegasus que já é o rio e o rio e o rio e o rio e o novo velho e que vai errando muito espaço aqui mano Vamos tentar agora sim, vamos tentar o Triple Pegasus Vamos sim, vamos, ajuda, vem time, me acompanha time Como que eu vou tentar o Triple Pegasus se vocês não me ajudam? E acaba o primeiro tempo, o jogo segue equilibrado e o jogo tá tenso Dois para o Dark Relâmpago do Matheus Rodrigues Um para o Beta Eleven do Eduardo Bechá Sem base, eu não já vou para o segundo tempo porque o jogo tá bom Mada, mada Começa o segundo tempo, a gente já tenta dar um aqui, a gente consegue Nossa, ai da Rui Ah, quando é possível, velho Ai da Rui Tô te comando Tô te comando Tô te comando Tô te comando Velho, tomara que a Broca Destruidora veja o que eu deixei então Boa, Ganga Nossa, o Gravitation Deu, mano Caramba É, o Gravitation dele é forte, mano Olha nós de novo tentando aqui o Triple Pegasus e eu vou conseguir, velho Mano, até o final dessa partida eu vou conseguir o Triple Pegasus, velho É uma questão de honra agora, mano Ah, esse Grodon É uma questão de honra, mano Eles não tão deixando a gente usar, velho Mas agora é uma questão de honra, velho Mano, não é humilde, mano Ah, até acabou o TP, ó Vamos, Kiddo Vamos, Kiddo Olé, oh, louco Ai, que brisa, velho Vai, Engo Boa Ah, mano O time dele no meio de campeão é muito chato se passar, velho Essas técnicas de defesa dele são muito chatas, mano E praticamente tem, velho Boa Ai, 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 ai Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Amigo do tempo, o Diogo segue 3x1 Boa E a bola vai rolando no Aguimic Será que a gente dessa vez vai conseguir o Triple Pegasus? O tal famoso Triple Pegasus, velho Será? Boa Triplo Pegasus Muito louca essa técnica Eu gosto muito dessa técnica, velho Vão das almas Gostou? Gostou? E a bola vai rolando no Aguimic Não das almas E a bola vai rolando no Aguimic Não dos almas Não vou arriscar, vou usar o level 3 mesmo. Coloca a destruidora de 2. Boa, Renguenga. Ai, ai, ai. Vamos, Rijikata. Vamos para o tipo de ataque. Olha o Rijikata indo para o ataque. Vem, Fubuki. Vem, Fubuki. Vamos tentar nossa besta no trovão. Vamos tentar nossa besta. Thunder Beast. Thunder Beast. Thunder Beast. Muito louca essa técnica. Ih, o barulhinho fica de raio, né, velho. Da hora. Thunder Beast. Handle. Defendeu, Rococó. Nice save da. Já tentei armar o contra-ataque com o Hirota de dentro. Tá no meio e não consegue. Não me quente. Cadê você? Deu ruim. Queda Celestial. Mano, essa queda Celestial do Hirota é muito forte, mano. Eu só tenho level 2. Só sem TP. Full Power. Mega barreira luminosa. Chegou. Diminui o placar. 4 para Deck Relâmpago do Matheus Rodrigues. 2 para Beta Level. Deixar. Boa. Ai, ai. Mal. Vou disputar. Passivo. Eu venho a disputa. White Blade. White Blade. Da hora, né, mano? Oh, Matsuno. Snow Angel. E o Fubuki rouba a bola. Boa. Boa, boa. Vamos tentar Dark Fenix novamente. Vamos, time. Vamos, time. Dark Fenix. Dark Fenix. Vão Fantasma. Chegou. 5 para Deck Relâmpago do Matheus Rodrigues. 2 para Beta Level. Eduardo Boechal. 21 do segundo tempo. O jogo segue 5K2. Corrindo, não fez nada na partida. Vamos, kido, vamos, kido! Moaa! Zona Mortal 2. Muito da hora, Zona Mortal 2, velho. Vistos! 2! Vai diminuir a potência do meu chute Mas o chute ainda vem nele, mas ainda tá forte Ele tá sem tempo Bom fantasma E é gol 6 para o deck relâmpago do Matheus Rodrigues 2 para a beta level do Eduardo Benchá 6 a 2 aos 25 do primeiro tempo, hein Ninguém pega a beta não, Bench Só tem level 1, velho, tô CTP Só tem o level 1 Barreira luminosa E é gol E diminui o placar novamente 6 para o deck relâmpago do Matheus Rodrigues 3 para a beta level do Eduardo Benchá A uns 26 do segundo tempo Vamos, vamos, que nojo Chute Pegasus Vamos de chute Pegasus Bom fantasma Não vai segurar o chute Pegasus nem aqui nem na China E é gol 7 para o deck relâmpago do Matheus Rodrigues 3 para a beta level do Eduardo Benchá 7 a 3 Para obter eles T 죄송ato É gol Para CTP Aqui é mais Tá em caso Tá em caso Ai, quase Uman Go Boa! Boa, boa! Vai! Vai! Vai, Angu! Eu não... Olhe! Acabou! Acabou a partida! Sete para o Deck Relâmpago do Matheus Rodrigues. Três para o Beta Level do Eduardo Boixá. Parabéns aos dois times. Parabéns para você, Eduardo Boixá, com seu Beta Level, que seu time é bom, mas não deu. E um parabéns especial para você, Matheus Rodrigues, seu Deck Relâmpago, que ganhou esse Clássico para as quartas de finais. Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Bastante like, bastante comentário. E a pergunta secreta de hoje é... Quem foi... Qual foi... Qual é a técnica combinada do... Quem foi que fez a primeira técnica combinada do Super 11 Clássico, do anime Super 11 Clássico, galera? Quem foi... Qual foi a técnica... A primeira técnica da Raymon combinada no Super 11 Clássico? Deixa aí nos comentários para mim, que eu vou dar coraçãozinho e responder a todos vocês nos comentários. Então, só lembrando, a pergunta secreta é... No anime, na Super 11 Clássico, qual foi a primeira técnica combinada da Raymon, beleza? Eu vou ficando por aqui. Bastante like, bastante comentário. Valeu, falou, é nóis. Até o próximo. Fui! Fui!